Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e a gente recebe agora a Raquel Galinati, que é presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Raquel, muito bom dia. Bom dia, é uma imensa honra participar na conversa com vocês, com quem assiste os Bastidores do Poder, realmente é uma grande honra. Muito obrigada. Muito obrigada, Raquel. Bom, a Raquel Zezé está em Brasília para participar do protesto em relação à PEC 32, que é a PEC lá da reforma administrativa. Raquel, qual que é os problemas que vocês veem nessa PEC? São graves problemas de praticamente um retrocesso social. A completa destruição do serviço público, a PEC ela nasceu com uma premissa falaciosa de que haveria um equilíbrio fiscal. Porém, o efeito será drástico e recessivo se a gente fizer uma projeção a longo prazo. E os pressupostos trazidos para a reforma administrativa, ela remete a retrocessos de países já muito atrasados e inferiores, como por exemplo o Irã, a Armênia, Cuba. Então, é uma situação que, infelizmente, por exemplo, o texto prevê praticamente a extirpação, a aniquilação do ingresso ao serviço público através de concursos públicos. Então, existirão agora entradas ao serviço público ampliadas de acordo com aqueles políticos momentâneos ou os apadrinhados, digamos assim. Então, serão situações em que as pessoas ingressarão ao serviço público sem aquele critério de avaliação, sem um vínculo de prazo, deixando completamente a instabilidade em carreiras típicas de Estado, por exemplo. Dando um exemplo, como um delegado trainee, ele terá aquela segurança de investigar e exercer a sua atribuição legal e constitucional, sabendo que ele está concorrendo com outro delegado trainee e que, se de repente ele investiga algum detentor do poder, ele automaticamente perde a sua vaga para um outro que, de repente, está ali atendendo as demandas e ingerências políticas momentâneas. Então, é uma situação em que nunca poderíamos estar à mercê de ingerências políticas, que hoje já, com a estabilidade do serviço público, já ocorre. Imagina, tirando completamente essa estabilidade, como a população e o serviço público serão destruídos. A gente tem uma discussão, assim, que ocorre em todo o Brasil, porque a estabilidade do servidor público acaba gerando alguns problemas, e que vocês conhecem, né? A gente sabe que a prestação do serviço público, não generalizando, ela pode ser boa, mas você tem muitos servidores que, depois que conseguem a estabilidade, eles tocam a vida com a barriga, vamos assim dizer. Além disso, o salário dos servidores públicos é um salário muito maior do que a iniciativa privada. E eu também concordo que... Eu acho que tem que achar um meio termo. Você sabe, a gente sabe que os políticos acabam utilizando os cargos públicos para poder colocar os seus apadrinhados políticos sem nenhuma formação. Você não avalia que existe necessidade de uma reforma administrativa para que o Brasil também não fique refém da carreira do servidor público do jeito que está? Primeiro, aqueles servidores públicos com salários realmente superpotentes, eles não estão sendo inseridos na reforma administrativa. Estão sendo inseridos na reforma administrativa aqueles servidores públicos realmente que estão com um déficit até das suas remunerações, como os servidores que integram a segurança pública, os professores, a saúde. Então existe uma situação em que realmente há necessidade de diálogo e esclarecimento para que as pessoas não caiam em falácias, realmente em premissas falaciosas, que é o que o governo vem tentando para que a população aceite. Na realidade, quando a gente fala da PEC 32, é a PEC da rachadinha, quando há aquela livre liberdade, a liberdade total em que as pessoas possam negociar ali de acordo com os seus critérios. Quando a gente fala, a outra colocação sua, em que existe uma ineficiência no serviço público, eu coloco além, existe sim uma ineficiência no serviço público completa. O serviço público está ineficiente de forma proposital, Rose. Por quê? A partir do momento que a gente não tem estrutura do Estado, a gente não tem investimento em contratação de policiais, temos um déficit, por exemplo, no Estado de São Paulo, que supera 35% do contingente, quase 14 mil policiais a menos nos quadros da Polícia Civil. Temos viaturas obsoletas, armas dignas de museu, falta munição, 40% dos policiais não têm coletes balísticos, as delegacias de polícia completamente desestruturadas. Chegamos até delegacias de polícia em que a população chega lá para ser atendida, não consegue ser atendida, porque fica horas amargando numa fila para fazer um registro de um boletim de ocorrência e ainda não consegue. Mas de que é a culpa? Da Polícia Civil? De forma direta? É claro que não. É o governo que não estrutura, utiliza ali realmente, aquela figura super emblemática, de forma muito superficial, para falar que existe uma ineficiência no serviço público. É claro que haverá uma ineficiência no serviço público, a partir do momento em que aquele governante temporário de dirigente não estrutura as suas instituições de Estado. Só concluindo, e qual é o interesse em desestruturar as instituições de Estado? No caso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a nossa atribuição legal e constitucional é de investigar todos os crimes, independentemente de quem os cometa, inclusive detentores temporários do governo, plantonistas e gestores do governo. E quando você desestrutura, você de forma indireta, você está sufocando investigações, você está matando investigações quando você não dá possibilidade para que aqueles policiais possam atender e trabalhar de acordo com a sua potencialidade. Raquel, olha, bom, eu acho que delegados, professores, existem essas profissões, elas são, os salários e condições são dadas de acordo com o Estado, elas estão ligadas ao Estado. Então, tem Estado em que delegados ganham muito bem, tem Estados em que ganham muito mal, e assim vai com a realidade de cada Estado, a mesma coisa professores. Então, nem vamos pegar essas coisas específicas, porque aí a gente generaliza uma coisa que não dá para generalizar. A realidade de um Estado X não é a mesma de um Estado Y, embora sejamos uma federação. Em relação, por exemplo, à questão da desestruturação dos serviços para poder não investigar, mas hoje, por exemplo, você falou da questão do delegado trainee, que ele não vai investigar os poderosos, porque ele vai estar concorrendo pela vaga com um, que pode fazer um serviço que agrade e seja mais brando, e ele fique exatamente por causa disso. Mas hoje isso não existe, e a gente já vê isso acontecendo. Assim, às vezes o que me pega quando a gente vai falar com alguém de serviço público, assim, é esse espírito corporativista, que tudo é culpa do Estado, e o Estado somos nós, o Estado é o imposto que eu pago, que você paga, que a Rose paga, esse é o Estado. E que a gente vê, na maioria das vezes, se fosse para o funcionário público decidir para onde ia todo esse dinheiro, ele colocaria no salário dele. E aí, como que nós, contribuintes, vamos conseguir manter um funcionalismo, como é o funcionalismo brasileiro, que ganha, sim, muito bem, vou pegar os dados aqui para você, porque você pode até dizer que, ó, não, o funcionário, esse que ganha muito bem, ele não está mexendo com ele. Mas qualquer funcionário público, você pega uma carreira, uma profissão, e compara com outra do setor privado, ele ganha melhor, não estou falando que é um bom salário, mas é melhor pago, tem benefícios, tem aposentadoria melhor. Não tem, né, se não tem, tem fundo de garantia, por exemplo. Claro que não tem, porque tem estabilidade, mas esse é típico do funcionário público. Mas tem estabilidade de emprego, Raquel. Quem tem fundo de garantia, porque pode ser demitido, amanhã eu posso não estar aqui. E eu posso não ter emprego pelos próximos 10 anos, por isso que eu tenho fundo de garantia. Agora, me pergunta se eu trocaria o meu fundo de garantia para ter estabilidade de emprego. Se eu trocaria, eu trocaria. Qualquer um seria besta. Então fala sobre isso para a gente. Como a gente resolver essa questão, que empobrece o país, porque você tem, em determinados lugares, você tem muito mais gente do que necessário. Qual o tipo de reforma que a gente poderia fazer para melhorar o serviço público no país, e ainda manter a dignidade do servidor. Muito respeitosamente, eu discordo com algumas colocações e narrativas básicas afirmadas por você, muito respeitosamente. Eu tenho outra colocação, outro ponto de vista. Na situação em que os servidores públicos, eles são taxados de marajás ou privilegiados, ou situações em que os servidores são taxados de super salários, claro, existe sim, são justamente aqueles que a reforma possibilitará que aumente, justamente aqueles servidores que são comissionados, colocados de forma de apadrinhamento, de direção, de forma estratégica, de gerenciamento, encargos de liderança e direção, de acordo com aquele que foi eleito, no caso, escolher. Naquela forma da liberdade completa de você nomear um servidor, estranho aos quadros já da, de uma instituição de Estado. Quando a gente fala em instituições de Estado, a gente tem que diferenciar muito bem aqueles que são integrantes das instituições de Estado, servidores, daqueles que são os meros temporariamente, servidores momentâneos. Claro que existem situações em que, por exemplo, acho que foi a Rosa que colocou, a ineficiência do serviço. Se o servidor é exigente, ele pode ser sim estirpado do serviço público, a partir do momento de um processo ali, judicial, em que coloque a corregedoria e vários órgãos de fiscalização que o retire ali da situação. Agora, quando a gente seleciona por baixo, a gente não quer selecionar aqueles servidores, não quer dar o mínimo de garantia para que ele coloque sua vida em risco, para que ele seja um alvo constante da criminalidade, um anteparo da sociedade. Estou falando do caso dos policiais, que é o que eu tenho pleno conhecimento. Outros servidores públicos têm outras peculiaridades. Mas os servidores, os policiais penais, os policiais civis, os que estão ali na frente do front-off do combate à criminalidade. A gente se coloca em risco, operações de madrugada, combatendo crime, andando armado, rodendo, se realmente um local for pego de surpresa, o primeiro, a primeira pessoa morta vai ser o policial, por ser policial, simplesmente por ser policial. Qual seria o incentivo para que aquela pessoa possa trabalhar num serviço público, se coloque ali na frente, se ele não tem nenhuma garantia, muito menos, nem estabilidade, nenhuma garantia. Agora, os super salários, eles existem, agora eu não vejo no estado de São Paulo no que tange a segurança pública. A segurança pública de São Paulo está praticamente na UTI. Os salários estão defasados há mais de 25 anos, que não existe o reajuste previsto constitucionalmente. Então, existe uma defasagem salarial em que muitos ali, por isso que o déficit está tão grande na segurança pública, na polícia civil, que não tem interesse. Saem para o mercado corporativo, incentivo privado e emigram para outros estados. Não existe incentivo para aquele que estuda, vou falar no caso da carreira de delegado de polícia, que eu represento aqui no âmbito do estado e sou diretora no âmbito nacional. Delegado de polícia, hoje em São Paulo, ele não fica dois ou três anos. Ele vai ser advogado, ele vai ser delegado de outro estado, ele vai ser, ele vai integrar outra carreira jurídica, mas ele não vai ser delegado. Com a contra-remuneração, com o trabalho que ele terá e com o risco que ele coloca, ele mesmo e a própria família. Então existe uma série de deturpações quando a gente fala em serviço público e que colocam tudo no mesmo saco para poder justificar uma reforma a toque de caixa. As discussões são salutares, justamente porque dão oportunidade que a gente esclareça quais são as situações em que estão sendo colocadas a toque de caixa para que a população acredite sim que é um bom negócio. Mas qual reforma que vocês defenderiam diante dessa pergunta da Zezé de como proteger o Estado, que seria a população e preservar também a dignidade do servidor? Primeiro, eu defenderia uma reforma de uma autonomia institucional que não significa independência institucional. A maioria das instituições detém essa autonomia institucional. Ministério Público detém, magistratura detém, até a defensoria pública do Estado detém. Uma polícia judiciária não tem autonomia institucional. Aí acontece justamente isso que a Zezé acabou de falar ou foi você, Rose. Por medo de tirar o seu cargo de direção mesmo concursado, muitas pessoas elas sucumbem a ingerências de todas as sortes inclusive políticas e não atuam para não colidir com aquele plantonista temporário do governo. Então existe uma situação da vulnerabilidade de uma instituição de Estado que já está com uma ferida aberta e latente e a partir do momento dessa reforma 32 passar a reforma administrativa ela não vai estancar a ferida ela vai acabar de arregaçar cada vez mais. Então a reforma que deveria ocorrer é a gente enxugar os quadros comissionados enxugar os quadros em que as pessoas não são selecionadas de acordo com seus critérios aumentar sim a fiscalização e o critério de como se fosse um critério de avaliação aumentar esses critérios de metas de avaliação é colocar de forma adequada a avaliação para aquelas instituições de Estado não simplesmente transplantar uma avaliação do mundo corporativo para números no mundo para que isso seja uma meta a ser cumprida. Então avaliar de acordo com a atribuição constitucional de cada competência o seu critério de produção claro que isso tem que haver e o que a gente vê é uma completa irresponsabilidade e incompetência inclusive por conivência daqueles que preferem que exista uma falta de controle por exemplo eu vou dar um outro exemplo Zezé e Rose não existe a gente não tem meta de crimes de combate à corrupção política na Polícia Civil do Estado de São Paulo vocês sabiam disso? Hoje talvez não exista nem mais combate à corrupção no Brasil Raquel a gente votando hoje o Supremo vota a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro ele é bandido mais dez horas com esses absurdos essas leis que eles queriam flexibilizar ainda mais improbidade administrativa que foi esse impasse que todos votaram a favor da dilação ou seja aqui a gente tem meta de homicídio mas ninguém sai aqui no Estado de São Paulo falando hoje eu vou ser vítima de um homicídio a gente tem meta óbvia de estupro de violência doméstica a gente tem meta de combate estatísticas desses crimes cometidos mas não temos uma estatística de crimes de corrupção praticados pelos no caso cargos eletivos que são os servidores da Assembleia Legislativa das câmaras municipais das prefeituras municipais então a população tem que sim contribuir com isso os debates devem ocorrer nós que integramos as instituições de Estado estamos aqui para melhor servir a população a gente nada mais do que nada mais estamos sendo voz para exigir com que os governantes nos propiciem estrutura e o que a gente está vendo tanto no âmbito estadual como federal é uma tentativa dolosa e venal de nos calar e de tentar manipular a visão popular nos taxar como marajás e entre aspas vagabundos do serviço público colocar os serviços públicos como páreas da sociedade como os grandes vilões do afundamento de cada vez mais economia não só do âmbito estadual como federal e isso não é verdade a gente sabe que o buraco ele está muito mais embaixo e cada vez os políticos querem tapar essa situação e calar aqueles que de repente querem fazer algo Raquel uma coisa não generalizando desculpa não são todos políticos não estou generalizando claro que existem mas é uma boa parte pode ficar tranquilo que a gente entende a gente não generaliza mas a gente fala uma boa parte não estou generalizando Raquel é o seguinte existe existe um ponto da reforma que não vai estar valendo a partir de aliás essa reforma o que ela propõe nada é para quem já está na carreira é tudo para quem for admitido ela não é outro A é outro engano para quem está na carreira também então assim é outro engano todos serão atingidos não é só somente para quem vai ingressar serão atingidos como? porque a informação que a gente tem é que vai ser só para quem emprestar concurso depois não todos todos serão atingidos de uma certa forma por exemplo eu tenho nos quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo um porque assim eu acredito que nos quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo os dirigentes devem ser delegados de polícia e eu acho que isso é o correto a gente vai ter um médico ali dirigindo a Polícia Civil do Estado de São Paulo vai atingir a Polícia Civil claro uma pessoa totalmente diferente dos quadros vai ser nomeada ali como dirigente máximo daquela instituição do Estado você está falando no caso se for permitida a nomeação de comissionado é isso diretamente todos inclusive aquele o que é uma coisa perturbadora assim quando veio a estabilidade a lei que criou a estabilidade do servidor público foi justamente no sentido de tirar esse esse despaltério na mão dos políticos que um assumia ganhava um partido manda todo mundo embora traz o outro perfeito Zezé então veio a estabilidade de emprego em função disso estabilidade do servidor público ao mesmo tempo o que a gente viu ao longo dos anos a gente vê uma lei de responsabilidade fiscal que eu acredito que foi das melhores coisas feitas foi essa lei porque antes o que se via o comprometimento dos recursos públicos com o pessoal era uma coisa absurda e era tudo para você ter mais cabo eleitoral e ficar de eterno no poder bom uma das propostas nessa lei é que essa estabilidade acabe me preocupa muito a questão de voltar a história dos políticos escolherem quem vai estar ocupando esses cargos e voltar ao que já foi ao que esse país já viu ao mesmo tempo existe uma questão que para mim é muito clara que muitas vezes o Estado ele não tem condição de manter o pessoal que ele tem ou porque caiu a arrecadação dele ou porque por alguma razão ele não dá conta de bancar todo mundo porque se ele for bancar o pessoal ele vai ter que tirar dos serviços que ele presta e aí é uma situação extremamente complicada como resolver essa questão que poderia ser colocado no lugar para permitir que o Estado pudesse como as empresas fazem porque a empresa a coisa andou para trás ela demite por que que demite porque ela é ruimzinha não é que o pessoal está lá no topo do consumo do orçamento ou de qualquer coisa como resolver essa questão que para mim é uma questão eu vou falar assim de uma forma mais restrita claro que a gente não pode generalizar mas é o que eu tenho e domino domino de conhecimento tá então vou falar mais uma vez a Polícia Civil do Estado de São Paulo por exemplo a gente tem um orçamento para a Polícia Civil do Estado de São Paulo aprovado inclusive em todos os aspectos Assembleia Legislativa etc e esse orçamento ele é direcionado à Polícia Civil do Estado de São Paulo todo ano Zezé o orçamento e o Rose o orçamento ele é devolvido mais de 40% ao Estado por que? ele não é utilizado e aí eu pergunto por que? contingenciamento obrigatório porque aqueles que estão nos dirigentes que estão ali das instituições do Estado são escolhidos de forma claro com a sua maior proximidade do político temporário no caso a Polícia Civil do Estado de São Paulo é do chefe do executivo e ali ele faz um contingenciamento obrigatório devolve o orçamento que era para contratar policiais para deixar os salários de forma não defasados para comprar viaturas para estruturar as delegacias de polícia para melhor atender a população para comprar papel higiênico e água por exemplo devolve devolvendo porque a polícia está totalmente estruturada é uma polícia realmente adequada quando a gente vai numa delegacia de polícia a gente fala nossa estou sendo atendida de acordo com o que eu mereço como povo num serviço público de excelência pelo Estado mais rico da federação ou você chega numa delegacia de polícia querendo correr às vezes você não quer nem denunciar o crime porque você vai ficar sendo revitimizada lá três, quatro, cinco vezes pelo tratamento insalubre que o Estado proporciona para aquele que se dirige até uma delegacia de polícia então existem situações em que quando se fala em orçamento em falta de orçamento aqui na Polícia Civil e no Estado de São Paulo não é verdade e a gente tem ali para demonstrar que o limite prudencial ele não chega nem próximo para que se justifique ali o contingenciamento não repasse os recursos e pior que se devolva recurso que foi ali destinado para ser investido numa instituição Raquel Raquel você falou em relação aos delegados que eles não ficam deu dois anos eles vão embora e que parte da falta de delegados hoje no Estado de São Paulo pode ser acreditada a essa falta de incentivo você tem mais informações sobre isso? assim isso por um outro lado acaba isentando o governo do Estado que diz olha eu abro concurso mas os caras vão embora é isso não e a gente tem assim sabe outros dados aqui que eu posso passar para vocês também no nosso cenário a gente tem um índice de suicídio na polícia civil não só de delegados na polícia civil quatro vezes maior de mortes por suicídio do que em confronto na atividade policial isso é muito grave quando os policiais eles se matam porque estão ali na instituição não aguentam mais a pressão a cobrança chegar no final do mês não conseguir sustentar a sua família divórcios são situações em que a gente vê que a qualidade de vida que a qualidade de vida de todo servidor de todo trabalhador ela tem que ser adequada ela tem que ter o mínimo do razoável e a gente não vê isso na instituição no caso Polícia Civil do Estado de São Paulo óbvio que as pessoas elas vão procurar situações em que não só muitas vezes elas ganham mais como elas têm uma qualidade de vida melhor elas não têm problemas assim de afastamento por problemas psiquiátricos elas não são levadas a se suicidarem então são situações assim muito drásticas que a gente vivencia pode falar pode terminar não acho que era você que era então são situações em que eu acho incrível e assim agradeço muito a oportunidade de a gente poder falar um pouco da realidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo e que realmente quando nós estamos falando nós estamos falando em realmente nome dos policiais e não passando uma imagem do que aqueles que estão ali temporariamente gostariam que a população acreditasse porque se você for ver um vídeo do governo mostrando a Polícia Civil você vai falar que a Polícia Civil é melhor que a FBI a estrutura da Polícia Civil quando o governo distribui mês passado sem viaturas blindadas sendo que na realidade temos uma frota de mais de 10 mil viaturas caindo aos pedaços que não podem andar nenhum quilômetro sem fundir o motor a população acredita aquilo que o governo divulga então são situações em que agora agradeço muito a oportunidade que a gente possa falar realmente o que a polícia fala e hoje eu posso falar por representar os delegados e estar à frente do sindicato dos delegados não ser punida administrativamente porque a polícia não podem falar sem serem responsabilizadas administrativamente porque é uma infração a lei orgânica Raquel você falou que a polícia do estado de São Paulo por exemplo não tem essa questão da investigação do controle sobre a corrupção e a gente tem desde quando eu sou repórter nós temos um grande índice de policiais civis envolvidos com corrupção envolvidos com bandidagem é um índice alto inclusive a gente tem a corrigidoria que investiga esses casos tivemos muitos policiais que são exonerados por conta dessas investigações mas a corrupção ela é um problema dentro não só da polícia civil como da polícia militar mas no caso que você é do sindicato dos policiais civis como que você trata essa questão da corrupção dentro da corporação porque isso é um problema que existe na corporação e que a gente sabe que prejudica o cidadão e o Estado Rose eu vou fazer outra outra correção a corrupção é um problema social é um problema da sociedade existe corrupção na polícia civil sim na polícia militar na área médica jornalística na área corporativa sim eu sei disso isso eu sei só para concluir Rose existe uma corrupção eu vou corrigir você porque é que você colocou a gente conclui agora quando você fala que existe policiais eu corrijo mais uma vez existe bandido com distintivo e esses bandidos com distintivo eles tem que ser extirpados da instituição e não são meus pares eu não os reconheço como policiais são bandidos que usam distintivo e praticam crimes e se existe um grande pois é mas eles estão com distintivo protegidos pelo estado mas eles estão ali eles recebem pelo estado eles usam arma do estado usam distintivo do estado não são meus colegas eu não os reconheço como que os colegas devem ser expulsos condenados e responder por esses crimes são bandidos com distintivos agora quando você generaliza toda uma instituição por aqueles bandidos com distintivos de forma correta são sim denunciados e expostos aí eu acho errado porque eu percorri o estado de São Paulo inteiro todo o estado de São Paulo mais das 70 seccionais e todos os departamentos de polícia e o que eu vejo são colegas sim valorosos que estão ali trabalhando combatendo crime colocando a vida em risco agora quando bandidos com distintivo se colocam ali na frente e de repente usam a imagem de uma polícia civil para se colocar como policial e praticar crimes eles devem ser de forma muito mais grave responsabilizados e punidos do que alguém que não mas quando eu falo da corrupção eu não estou pedindo para você sair em defesa você pode sair claro dos policiais o que eu estou colocando o que eu perguntei foi o que a tua instituição faz para poder trabalhar com esses bandidos com distintivo que você fala que inclusive prejudicam esses que são honestos porque você quer queira quer não nós temos um grande índice de corrupção na polícia civil eu já fiz várias matérias de policiais envolvidos com roubo de carga de policiais envolvidos com homicídio de policiais protegendo biqueiras isso é uma realidade e esses policiais que são honestos muitas vezes eles ficam reféns desses policiais bandidos e a gente sabe que para poder um policial ser punido que é bandido para ser punido demora anos não é assim eu não estou em defesa de ninguém eu sou delegada eu não sou professora eu sou delegada eu não estou investigando eu não estou defendendo eu não estou defendendo não mas o que eu estou te perguntando é como instituição sindical como que vocês trabalham com essa questão da corrupção para poder trazer esse problema que é real dentro da polícia civil de como punir esses bandidos e de como preservar os policiais honestos porque eu acho que essa é uma discussão séria que a gente tem e que tem que ser levada a sério dentro da polícia civil eu não estou aqui para defender ninguém claro que eu defendo os policiais quando a gente fala de prerrogativas e todos os direitos de todas as situações agora quando a gente fala desse sistema de corrupção que é latente que não é exclusividade da polícia exclusividade da sociedade o sindicato é completamente contra qualquer tipo de corrupção crime eu como delegada de polícia não só como presidente sou contra não considero como meu colega como um policial aquele bandido que usa um distintivo e pratica o crime bom gente nós vamos ter conversa boa mas nós vamos ter que ir para o intervalo eu vou ter que agradecer muito você Raquel pela sua participação aqui no bastidores do poder foi ótimo conversar com você e vamos conversar mais vezes tenha um bom dia muito obrigada eu que agradeço obrigada tchau 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 Rose tudo de volta